Estrada Velha Oi, nosso destino pouca diferença tem Oi, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, lá bem distante foi desprezado também Deus fez o mundo com tanta beleza Mas porque fez a tristeza também a desilusão Fez a infância pra gente sentir saudade A saudade na distância faz doer no coração Oi, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem Me lembro ainda eu era bem pequenininho Todo dia bem cedinho você me via passar De pés no chão, no ombro, minha sacola Caminho da escola com vontade de estudar Oi, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem E no seu leite eu vi poeira Vi boiada, eu vi boiada Carreira lá no morro a joelhar Me divertia com o grito do carreiro Vendo o carro no atoleiro Embaixo do temporal Oi, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem Estou chegando de uma longa caminhada Espantando as minhas mágoas com a viola na mão Pois desse mundo pro outro não leva nada E por isso com essa estrada fiz essa comparação Oi, estrada velha que não passa mais ninguém Oi, nosso destino pouca diferença tem Oi, sua destino 왜 assim Oh, uma estrada velha que não passa mais ninguém Oi, hatambulha que não passa mais ninguém Oi, lá bem distante foi desprezado também Oi, lá bem distante foi desprezado também Oi, latendo e amanhã Oi, meu contato sempre tem Obrigado.